Fala galera, tudo bem, beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral, se inscreva no canal, se inscreve no canal, deixe o like aí, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações para vocês receberem sempre, sempre em primeira mão os vídeos novos do canal e segue a gente lá no Instagram e Facebook, que o link está na descrição desse vídeo galera. Aqui a gente está hoje na Praia das Toninhas, essa excelente praia que a gente indica demais e ó, cadê ele? Tá aqui, achei, 34 galera, 34 graus de sensação térmica aqui em Ubatuba, aqui na Praia das Toninhas, que calor hein? Tá um sol pra cada um aqui ó, acho que até tem mais, deve ter uns 2, 3 pra cada um aqui, de tão calor que tá aqui em Ubatuba, aqui na Praia das Toninhas. Agora é meio dia 5, desse dia 9 de março, essa quarta-feira de 2022, mostrando pra vocês como tá aqui a Praia das Toninhas galera. Galera, se inscreva no canal, deixa o like aí, vamos fortalecer a gente, se inscreve aí galera, deixa o like, valeu! Essa é a Praia das Toninhas, a gente sempre fala, a Praia das Toninhas é excelente, a gente recomenda demais. No seu canto direito, esse que eu tô mostrando pra vocês, é um mar bem mais tranquilo, bem mais tranquilo, é bom pra crianças e idosos aqui, muito recomendado. Esse lado direito, aonde se encontra é quiosques, ambulantes, aquelas tendas, tem passeios de banana boat, tem aquelas bolhas também, e sai passeios náuticos também, principalmente aos finais de semana. É uma praia muito movimentada e a água tá morninha galera, tá batendo no meu pé aqui, tá morninha a água. Já no seu canto direito galera, no seu canto direito, vou virar aqui pra vocês, vários quiosques, tem ambulantes. Já no seu canto direito, que faz divisa com a praia grande, lá o mar é um pouco mais forte, tem umas ondas bem da hora lá, viu? Lá, naquele lado direito, tem umas ondas bem, bem legais ali, o povo de surf adora, e pra quem gosta de tomar um banho de mar, com um pouco de mais ondas, umas ondas mais fortes, maiores, como é o meu caso, é indicado o canto esquerdo da Praia das Toninhas. Só que no canto esquerdo, tem poucos ambulantes, e não tem quiosques lá, viu galera? Ali também tem uma trilhazinha, uma escadinha de pedra, muito legal, que dá acesso pra vocês chegarem ao Mirante ali, ó, ao Mirante, que fica entre a Praia das Toninhas e a Praia Grande, a gente tem vídeo de lá, vocês podem procurar no canal aí, que a gente filmou a raia, filmou o Tartaruga Marinha, dá pra ver muita vida ali, muita, 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 recomendamos demais. E olha só, essa beleza, esse mar lindo de Deus, que é aqui em Ubatuba, na Praia das Toninhas. Ubatuba galera, ela faz divisa com Caraguatatuba, faz divisa com a cidade de Taubaté, faz divisa com a cidade de Paraty, divisa com o Rio de Janeiro, e também galera, se você pegar um barquinho, um navio, sai nadando, ó, pegou sentido retão, sai lá no continente africano, meu irmão. Tá beleza? Galera, se inscreve aí, deixa o like pra gente, vamos dar essa força, paraíso do litoral, tamo junto, aqui em Ubatuba, vocês conhecem? Agora vocês já conhecem, né? Já colocou no GPS aí, o endereço do paraíso? O endereço do paraíso é aqui em Ubatuba galera, venha conhecer Ubatuba, litoral norte paulista, dona das mais belas praias do litoral norte paulista, são mais de cem, são mais de cem, fora as cachoeiras, fora os picos, aqui Deus caprichou demais na natureza. Ubatuba galera, vem pra cá, venha conhecer, principalmente aqui nesse vídeo que eu estou te mostrando, a Praia das Toninhas, uma linda e excelente praia. Valeu galera? Se inscreve aí, hein? Vamos chegar aqui, a água tá morninha, tá na, nossa vida, olha isso. A água tá morninha, 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 morninha. Vamos chegar um pouco mais lá, que eu também vou molhar o pé, que eu também não sou de ferro, né? Com esse calor, ha! Vamos escutar aquele famoso barulhinho, aquele famoso barulhinho do mar. O barulhinho do mar do paraíso galera. A água tá morninha, 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 morninha. Esta é a Praia das Toninhas, em Ubatuba, que a gente recomenda demais. Praia das Toninhas é 10 galera. E ó, com essa lua, ah, cê tá de brincadeira. Vem pra cá meu irmão, vem pra Ubatuba, venha para o paraíso. Valeu? Até mais!